Hoje o Hulk e a mulher Hulk vão quebrar várias leis no mundo do GTA V Inclusive uma que é super incrível e vai deixar a cidade inteira apagada e sem luz Fica no vídeo até o final pra conferir E galera por favor se inscreve no canal Brick Games porque tem vídeo todo dia E todos eles são muito divertidos Agora bora pra esse vídeo louco Eita priola parece que o Hulk e a mulher Hulk estão brigando pra caramba no GTA E vai rolar uma super perseguição de carro Já vai deixando seu joinha porque eu tô ansioso pra ver Eles estão em cima de um prédio e parece que eles vão pular Nossa senhora que aventura épica Olha isso galera tá rolando muita coisa frenética O Hulk tá atrás da mulher Hulk Nossa Mulher Hulk Eu vou te pegar mulher Hulk Nunca Vou quebrar leis por vinte e quatro horas E você vai me assustar Aí mulher Hulk Não, não, não Não, errou, errou, errou Toma Ah, não Peraí, é minha mulher Toma Ah, derrei Ah Ah Ok, ok, passo, passo Vamos quebrar as leis juntos Vamos quebrar as leis Caraca, eles fizeram um tratado de tortas ilhas E agora eles vão quebrar todas as leis do mundo do GTA V Isso vai ser a maior doideira do mundo Porque a polícia vai vir atrás da gente E a gente vai ter que Tá, tá, tá Olha isso, parece que eles estão prestes a invadir a delegacia de polícia Eles estão ficando malucos Olha isso Eles vão explodir Galera Olha Que quebra de leis maluca Nunca façam isso em casa Lembrando, esse vídeo aqui é só uma brincadeira no jogo Tá, pelo amor de Deus Ai, caraca O que que estão fazendo Pera, o Hulk acabou de pegar uma bazuca na sua mão Nossa Olha isso A polícia vai vir atrás deles Com certeza Isso vai dar muito Caramba, lá, lá Galera, você já tá com cinco estrelas Já estamos com cinco estrelas Tá aqui A polícia Isso Ah não, a mulher Hulk A mulher Hulk pegou o carro Vamos com ela Vamos com ela Vamos com ela Yeah Uhul Que da hora isso aqui sim É um vídeo de quebra de leis, galera Olha que loucura Ha, ha Lá, gelera Vem, toma Uhul Vem Vai, 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 vai Vem Vai, vai, vai Vem Vai, vai Vem Uhul Boa Yeah Hulk esmaga Mulher Hulk Vamos meter a fuga dos gambé Dos homens Vai, porra Boa Uhul Feliz Halloween a todo mundo Galera, pra continuar a quebra de leis Eles decidiram que eles já meteram a fuga na polícia E agora eles vão explodir o carro de polícia Olha isso Vem Ah, a Shihook é mais legal Isso Pra caiborizar Olha, a Shihook quer fazer de uma forma muito mais legal Que vai fazer render o vídeo Tá bem tempo Aqui Uhul Olha isso, galera Mas eu acho que na grama não funciona isso Será? Funciona Ó, tá pegando Galera, eles estão tacando fogo na floresta Isso é contra as leis Caramba Uhul Olha isso Tá pegando fogo, bicho Ih Uhul Ih Nossa senhora Olha isso Vai explodir Vai explodir tudo Peraí, tá demorando pra explodir, não tá? Ih, não vai explodir não Ah Uhul Ah Legal Fizemos mais uma quebra de leis E agora bora pra próxima Galera, a gente teve uma ideia A gente vai tacar água na hidrelétrica Quer dizer, na rede de energia da cidade E aí vai causar um curto circuito E a cidade inteira vai ficar sem luz Ha, 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 ha Essa quebra de leis ninguém fez no mundo inteiro E aí, mulher, o que gostou da ideia? Eu prefiro aquela lá do cassino A gente tira uma foto lá dentro Porque é proibido levar celular Olha que quebra de lei bosta Tirar uma foto dentro do cassino Que chato Isso é chato Isso é chato, mulher Hulk É muito mais legal a gente acabar com a luz da cidade inteira E da fuga dos PM Ah, vambora Olha, primeiro a gente vai ter que pegar um balde d'água Você tem água aí? Ai, eu já tô tentando achar um caminhão de bombeira Isso Bota um caminhão de bombeira e vamos tacar água nisso tudo E aí a cidade inteira vai se apagar Caraca, eu tô muito ansioso, galera Era isso, mas é muito irado Legal, legal A mulher Hulk achou um caminhão de bombeiro E agora é só a gente molhar isso aqui tudo Porque pra quem não sabe Energia elétrica e água não se misturam Bora jogar água nisso aqui Olha, galera Tá dando um curto em tudo Olha o barulhinho Olha o barulhinho Tá explodindo as coisas, galera Tá tudo Caraca, olha o barulho de raio aqui Caramba Que isso Tá dando um choque em tudo Olha isso, que loucura Vai entrar em curto, galera Vai entrar em curto Caraca Parece que deu certo Bora lá pra fora dar uma olhada Como que a cidade está Acho que ela deve estar toda apagada E Hulk, corre, Hulk Antes que seja tarde demais Vambora O problema é que tá tudo escuro Olha isso Não tem nada aceso na cidade inteira Que loucura Poxa Nem a sirene da polícia tá acendendo, galera Tá tudo sem energia Caraca, velho Uhul Que trollagem épica Opa, eu tô aqui Calma aí Olha só a próxima quebra de lei, galera Vai ser loucura Oh, mulher Hulk Que motocicleta bacana É uma lambretinha Homem-aranha Você perdeu uma lambenta Ah, o que que essa lata velha está fazendo também na frente do meu carro, hein Hulk Cara Olha só, minha aranha Olha só o que É uma lambenta da mulher Hulk Mas que carro bonito o seu, hein Ah, que bom que você acha meu carro bonito Porque ele é mesmo Opa, caiu um fogo ali Não, não, não Não, não, não Tá pegando um fogo Hulk Cala a boca, grandão Você é uma Você tá fazendo muito fervo Olha só Você é muito grande para uma lambreta Eu acho que você deveria Sair da cidade Porque você não merece morar aqui Eu vou pro observatório Galera Isso que eu tô falando pra vocês Às vezes a tropinha é meio desumilde A gente vai ter que fazer ele pagar Ainda mais que o vídeo de hoje é quebrando Efeito sonoro é errado Bora ver o que o Hulk vai fazer Eu acho que pelo que eu tô pensando Ele vai pegar uma pistola E ele vai furar os quatro pneus do carro novo do Homem-Aranha Já foi um Já foi outro Já foi mais um, olha lá E agora o último, galera Agora quando ele voltar ele vai se dar mal Obrigado, Hulk Ele é mesmo E olha, eu acho que é melhor você sair de perto do observatório Porque você tá assustando as pessoas de tão feio que você é Pega esse carro aí pra eu ver Deixa eu dirigir aqui Legal Essa trollagem em quebra de lei foi muito louca E eu espero que vocês tenham se divertido Até a próxima e tchau, gente Valeu Tchau 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 Obrigado.